Em 1916, o Dr. Edwin Bowers, já é um outro doutor, ele descreveu publicamente o tratamento proposto pelo Dr. Fitzgerald, dando-lhe o nome de terapia zonal. No ano seguinte, o trabalho dos dois foi publicado no livro Zonotherapy. A obra continha propostas e recomendações terapêuticas para clínicos, dentistas, ginecologistas, otorrinolaringologistas e quiropráticos. Que interessante, aí o próprio médico foi estudando, foi achando pontos interessantes para fazer massagem e aí ele criou uma recomendação para esses profissionais da saúde. Na primeira edição do livro, havia diagramas dos reflexos dos pés e a correspondente divisão das dez zonas do corpo. E o Dr. Fitzgerald começou a ensinar esse método de tratamento a praticando, dando-lhes cursos de instrução. Olha que fantástico, né? O Dr. lá atrás, Fitzgerald, ele aprendeu, descobriu, ele não quis que aquilo findasse, terminasse nele, né? Então ele começou a ensinar a outras pessoas. Eu acho que de tanto ensinar, 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 o conhecimento chegou até a minha professora. Minha professora passou o ensinamento para mim e eu estou aqui replicando o conhecimento. Olha que fantástico! Nós somos semeadores, né? Propagadores de algo que acreditamos que seja bom. Eu aprendi com alguém, absorvi o conhecimento e estou replicando o conhecimento. Isso é fantástico, fantástico!